Olá, muito boa tarde e bem-vindo ao programa Fatura da Sorte, que conta hoje com o 2º sorteio extraordinário de 2017. Hoje vamos sortear 4 prémios em Certificados do Tesouro Poupança Crescimento. A este 2º sorteio extraordinário junta-se o nosso último sorteio regular da Fatura da Sorte. E para além do prémio em Certificados do Tesouro no valor de 35 mil euros, vamos entregar mais 3 prémios em Certificados do Tesouro Poupança Crescimento no valor de 50 mil euros cada. 1 de 35 mil euros e 3 de 50 mil euros. Uma boa prenda de Natal para si e para todos aí em casa. Hoje, depois de mais de 3 anos de emissão, relembramos o próprio sorteio Fatura da Sorte. Desde o início do sorteio, em abril de 2014, já foram contemplados com o prémio Fatura da Sorte 218 felizes contribuintes, espalhados pelos diferentes distritos do continente e ilhas. Pois é, ao ser emitida a fatura com o seu número de contribuinte, assegura também que essa despesa seja deduzida no seu IRS. E vamos recordar como funciona o próprio sorteio. As suas faturas com o número de contribuinte são atribuídos cupões numerados, designados como sendo cupão Fatura da Sorte. Os números destes cupões é que são sorteados. Assim, todas as quintas-feiras é realizado o sorteio regular. E na última quinta-feira dos meses de junho e dezembro, são realizados mais dois sorteios, designados sorteios extraordinários. Ganhar certificado do Sorte Poupança de Crescimento no valor de 35 mil euros nos sorteios regulares e de 50 mil euros nos sorteios extraordinários. Lembre-se de que apenas as faturas com o seu número de contribuinte são elegíveis ao sorteio e dedutíveis para efeitos do seu IRS. E vamos por partes. Comecemos pelo último sorteio regular de dezembro, com os cupões correspondentes às faturas emitidas e comunicadas até ao dia 31 de outubro de 2017. E é que não tenham sido atribuídos cupões em meses anteriores. E segundo os requisitos habituais. O sorteio regular, muito boa sorte. Ganhou 35 mil euros em certificado do Sorte Poupança de Crescimento. Muitos parabéns. Ainda tem mais três hipóteses, pois vamos já de seguida proceder ao sorteio extraordinário da fatura da sorte. Ganhou 50 mil euros em certificado do Tesouro Poupança de Crescimento. Calma, porque vamos já conhecer o segundo contemplado com o prémio do sorteio extraordinário. Boa sorte. E acabou de ganhar 50 mil euros em certificado do Tesouro. Muitos parabéns. Ainda pode ganhar mais um prémio. E como não queremos fazê-lo esperar mais, vamos conhecer o terceiro contemplado com o prémio do sorteio extraordinário da fatura da sorte. Parabéns. Ganhou 50 mil euros em certificado do Tesouro Poupança de Crescimento. Premiados com certificado do Tesouro Poupança de Crescimento no valor de 50 mil euros. E como sabe, ganhou algum destes prémios. Ou seja, introduza a sua palavra passe. Consulte o e-fatura e veja se algum destes magníficos prémios lhe calhou. E já sabe, que no caso de ser um dos vencedores, será sempre notificado por carta registrada ou por e-mail. A todos os premiados, muitos e muitos parabéns. Com os certificados do Tesouro Poupança de Crescimento, o seu ano de 2018 vai começar em grande e com boas poupanças. E agora, vamos prestar a nossa agenda fiscal desta última semana, no mês de Dezembro, para não deixar nada para fazer até o ano acabar. Se o seu veículo fazermos este mês, tenha pagamento o Imposto Único de Circulação, peça a fatura com um número de contribuinte. Juntos a nós, promovendo a cidadania fiscal contra a economia paralela. Nós voltamos para a semana já com um ano novo. E até lá, boas festas!